A polícia está à procura também de imaginais acusados de praticarem um roubo de veículo na Zona Oeste, aqui na cidade. O roubo aconteceu no último dia 12, mas até agora o criminoso não foi preso e o carro roubado também não foi recuperado. Nitidamente aparece o seu rosto, a sua ação aí pelas câmeras de monitoramento e a gente está novamente divulgando essas imagens a fim de que a população tente reconhecer esse homem. O crime foi numa panificadora no Jardim Colúmbia, Zona Oeste da cidade. Era por volta das 7 horas da manhã, quando o criminoso invadiu o comércio e subtraiu os pertences das vítimas. Qualquer informação, mesmo que de forma anônima ligar para os 190 em questões e casos de emergência, 197 da Polícia Civil e 181 diz que denúncia da Polícia Militar. O assaltante foi bastante violento com as vítimas. As polícias civil e militar continuam nas buscas a esse criminoso. bastante violentas. As outras vítimas desse homem, com certeza, não foi somente um crime que esse homem cometeu. Outros estabelecimentos comerciais também foram vítimas desse homem e a gente precisa retirá-lo de circulação, porque a gente sabe que enquanto um criminoso não é apresentado para a justiça, enquanto um criminoso não responde por seus atos, ele continua aí aprontando e fazendo o que bem deseja e atorrorizando o cidadão de bem. E olha, a polícia tem todo o interesse de encontrar esse marginal. Esse cara foi muito violento com as vítimas. Olha, até agora nem sinal do carro ainda do Sandeiro Branco. Para onde esse marginal levou esse veículo? E quem é esse bandido? Quem é esse cara aqui? Você sabe quem ele é? Faz o seguinte, manda um atos para mim. Agora, agora mesmo. 996-14-3387. 996-14-3387. Assim que eu receber a informação, eu já passo para quem de direito vai atrás desse cara. Para responsabilizá-lo e ele vai ter que se explicar onde é que está o carro dessa vítima. E quais outros... E a arma também que ele usou no assalto. Quero ver se ele vai ser tão macho valente assim com os policiais quando chegarem para prendê-lo, como ele foi com as vítimas. Pode mandar um atos no meu telefone particular. 996-14-3387. Ou se preferir, 197 da Polícia Civil ou 181 da Polícia Militar. Essa é a meiza.